Um, dois, três, dois, dois! Saltos de alegria. Por aqui, todos comemoram, não importa a ordem no pódio. Uns celebram a vitória, outros a bravura de cumprir o percurso que prolongou pelos dois conselhos da Ilha Terceira. Mais de 300 atletas participaram nas provas que variam dos percursos de 15 a 95 quilômetros. A maioria dos participantes veio de fora dos Açores e puderam desfrutar de locais com histórias ancestral e características únicas, vincadas pelo tempo. O percurso mais curto tem 15 quilômetros, com saída junto à Igreja do Posto Santo. Evolui ascendentemente ao longo da Grota do Medo e até ao cume da Serra do Mourão. Saindo dos biscoitos, a prova de 30 quilômetros segue um cenário deslumbrante, passando pela zona balnear dos biscoitos e as suas piscinas naturais, em que demonstram a cultura da vinha e do vinho. O percurso de 60 quilômetros parte do Clube do Golfe, desenvolvendo-se pelos trilhos interiores, com um contato adicional com as águas atlânticas. O percurso maior, que começa e termina junto ao mar, mas se desenvolve maioritariamente por trilhos interiores, completando 95 quilômetros. Uma das características do Azores Bravos, assim como diz o nome, é a bravura soriana. O bravo também foi o Hermínio, que ao alto dos seus 70 anos recebeu prêmios. Hoje recebi um prêmio, sou um atleta com mais idade, vou fazer 70 anos. Está quase, falta dois meses para fazer isso. E o outro recebi porque fiquei em terceiro lugar do escalão dos 15 quilômetros. Para aqueles que acreditam que a idade é um condicionante, o que o senhor tem a dizer? O que eu tenho é que dizer é que nunca desistem, continuam, porque é uma maneira da gente ter sempre vivicidade. Nunca desistem, não tenho problemas. Se não correm com muita pressa, correm mais devagar, mas correm. A terceira edição do evento, onde mais uma vez os atletas passaram a noite a correr. Fui dormir com o coração cheio e acordei com o coração cheio, muito cansada, mas muito, muito, muito feliz. Porque de facto foi, essa terceira edição foi fantástica. Temos recebido o feedback muito positivo. A maioria dos participantes vieram do continente. São grupos habituados frequentemente a fazerem treinos em vários sítios. E transmitiram-nos que para o ano vão trazer mais e mais e mais. O que para nós é fantástico. Quero, de forma muito calorosa, agradecer aos nossos patrocinadores. Não tinha sido possível nós fazermos um evento desta natureza, sem os apoios, as nossas parcerias com as câmaras municipais. E, sobretudo, com patrocinadores particulares. Mais uma edição que reuniu atletas e a semelhança dos anos anteriores deixou saudade e vontade de repetir. Correr tanto no Conselho da Praia como no Conselho da Angra mostra que somos uma ilha unida. Somos uma área em que temos beleza em todo o lado. E o facto deste evento não é só desportivo, como tinha falado, mas é uma qualidade de vida. E é uma coisa que é natural. É nosso. E então este evento tem que ter o apoio de todos os ideados, porque o benefício é para nós todos. Claramente, claramente. E as pessoas já podem ir treinando, ir correndo os nossos trilhos e ver, mas aproveitar aquilo que a Ilha Terceira tem para oferecer. Um evento que reúne muitas qualidades, como a valorização do desporto, a saúde e a dinamização do turismo. Estes eventos de trail têm esta característica não só de promover o desporto, mas de promover também turisticamente a ilha. Todas as imagens que são captadas, todas as equipas que acabam por participar. E depois toda a promoção que acaba por surgir daqui, demonstrando algo que é também fundamental e que desmistifica um pouco aquilo que são alguns mitos sobre a Terceira, de que a Terceira é só cultura e património. Não, a cultura e património adiciona-se ou soma-se a uma beleza natural espetacular e que fica bem patente neste tipo de prova. Posso mesmo afirmar que estamos aqui com o nosso web cheio, porque foram mesmo quase 100% de feedback extremamente positivo. Não foi positivo mesmo, extremamente positivo elogiar os percursos, elogiar as paisagens, elogiar a sinalização, elogiar a organização de uma forma geral. E eles contribuíram aos atletas, contribuíram para essa festa, contribuíram com a sua participação para os números que nós tivemos, as entidades para que fosse possível termos este evento com a qualidade que se teve. Saímos daqui extremamente orgulhosos. Entre inúmeras atividades que o Paulo desempenha, este foi realmente um dia que o deixou emocionado. É não parar. Eu vejo aí uma emoção, Paulo, por quê? É um resumo de muitos anos. E sempre com esse objetivo de fazer e ter sempre a sensação de voltar a fazer sempre muita coisa. e não haver tempo para fazer tudo. Não deixar-se ficar, porque o ficar é o mais cómodo. Aliás, há uma coisa que eu, com amigos, às vezes vamos correr. Há sempre uma desculpa para não correr. Ou que está a chover, ou que está sol, ou que está vento, ou que as sapatilhas não prestam, ou que o equipamento não é adequado. Há sempre uma desculpa para não fazer. E para fazer, nunca há desculpa nenhuma. Bravos desportistas e amigos, um dos grupos vindos de Mira fez questão de fazer uma homenagem ao colega que já não mais está por aqui. Nós viemos, temos 21 atletas inscritos, se não estou em erro. Um deles já esteve cá presente na prova do ano passado. E pronto, temos boas referências sobre a prova em questão. Fantástico, fantástico. Já cá tínhamos estado alguns de nós, nos Açores, noutra ilha. Neste caso, no Feial. E é fantástico. Tem percursos lindíssimos. Vistas fantásticas. As pessoas são muito acolhedoras. Dão-nos todo o apoio. Não só em termos da própria organização em si, como as pessoas da restauração. Tudo, tudo. Dão-nos um grande apoio. Muito bem. E confirmando essa premissa de que o desporto também faz amizades, cria relações, vocês fizeram uma homenagem muito bonita para um colega de vocês. Exatamente. O Manuel Logueira, costuma um bocadinho falar, é um senhor já na casa dos 60 anos, que faleceu recentemente. Estava com uma doença oncológica já há quatro anos. Era o presidente do clube. E, como os disse há pouco, ele tem uma grande afinidade aqui com a Ilha Terceira. Está há cerca de 25 anos que vem cá. Tinha muitos amigos juntos em Porto de Deus. E ele, desde sempre, ele criou uma instituição, criou uma equipa de atletismo lá na aldeia de Miro. Tinha a equipa de futsal, tudo gerido por ele. Ele era treinador. Ele fazia tudo e mais alguma coisa. E, então, como eu disse há pouco, decidimos cá vir. E ele deu-nos essa força, apoiou-nos em tudo o que era preciso. Mas, infelizmente, não pôde estar presente connosco. E já no fim da entrega dos primos, como os bravos não perdem tempo, ficou já agendada a próxima edição. 7 de outubro de 2023. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho